Olá rapaziada, aqui é o Mike trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez é mostrando o RayStore que é um jogo de nave, que me parece um jogo de nave, vou testar junto com vocês aqui lembrando que o jogo é para um ou dois players e requer um bloco de memoria e card. Vamos aqui em Arcade ou modo fliperama aí, notícia esse vídeo, não vi o que eu falei. Pressione para um ou dois players, vamos lá, parece que o jogo só tem um creche ali, caraca que da hora velho, são dois tipos de nave aqui, iniciar né, tinha o modo automático e o modo manual, eu acabei botando o modo manual velho, era para eu ter botado automático, aí eu não preciso ficar apertando igual maluco né. Caraca! Na moral velho! Nossa! Ahn, foi atingido! Ahn, foi atingido. Caraca, velho! Parece que, eu só t興as de pesa por suas mãos! Foco um jogador, mas falei um jogador para os jogadores, né eu não quero É um chute de nave muito legal velho... Está com uma pesada. Nossa, escapei por pouco ali, mano. Nossa, não deu. Ah, posso botar crédito, mano. Caraca, na moral, é 3Dzão. Olha que bacana, mano. Porra! Tava nem esperando que esse cara fazesse isso, mano. Da hora, velho. Matei. Ah, eu joguei tudo em 3D. Tipo assim, eu tô acostumado a jogar... Não que eu sou tão fã assim de jogos de nave, né? Mas eu sempre joguei aqueles jogos de nave em 2D, né? Tipo, o Mega Drive, Super Nintendo, o Arcade mesmo, em jogos em 2D, né? Esse que é em 3D, é muito interessante, velho. A proposta é muito boa. Olha ali na arma, mano. Gráfico é muito legal, cara. Sinceridade. E olha que eu tô jogando na placa de captura. Quer dizer, se eu tivesse jogando na... Se eu tivesse jogando diretamente na televisão de tubo, que é a proposta do PS1, né? Pô, o gráfico aqui é lindo, cara. É que a placa de captura aqui, ela acaba deformando a imagem do Play 1. Mas é muito, muito bonito o jogo, cara. Vai ver que tem um trabalho aí muito detalhado nas naves inimigas, né? Você consegue ver a profundidade delas. Muito bacana, mano. A profundidade no cenário também é interessante, os efeitos. Tipo ali, aquela nave que tava saindo ali agora. Eu acabei derrubando ela enquanto ela subia, ó. Porque eu travei o míssel nela aqui, ó. Com o botão X. Hum, acertou, mano. Ó, essa já é a outra nave que eu escolhi, ó. Ela é tipo um raio, ó. Hum, viado. Cara, vem, dá uma meia volta e deixa uma bomba. Olha o chefe, hein. Caraca, velho. Caraca, velho. Ah, que bosta, mano. Mano, os caras jogaram bem no centro, velho. Cara, isso eu tô demonstrando só. Eu não tô no intuito de zerar o jogo, só tô demonstrando o jogo, entendeu? Pra zerar depois, claro que eu vou dar uma treinada, ver a malícia do chefe. Só mesmo dando uma treinada só, ó. Já tá fervendo, já tá azedando já, ó. Mano, muitos efeitos legais, mano. Pra quem gosta desses jogos de navio, mano, esse jogo aqui é um prato feito, mano. Galerinha, eu vou fechando por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de avaliar o vídeo, deixando seus comentários aí do que vocês acharam no jogo. Se curtiu, deixe no comentário. Se não gostou, deixe de like, mas deixe o comentário pra podermos saber em que a gente pode melhorar, né? É sempre importante o feedback de vocês aí, beleza? Se você assistiu até aqui, com certeza você curtiu, né? Então deixa o like aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!